Oi! Vai cantar? Vamos cantar sim. Tu canta o que? Eu sou o Brad Campos. É o Brad Campos? Cantor de tudo que você imagina na vida. Eu e Kalen. Kaline. Kaline. Dançarina? Dançarina. Legal. Que rebolado. Que rebolado aí. Exato. No meu Facebook. Exatamente. Vai, manda lá. Dá um alô pra gente aí. Vamos seguir nós aí. Qual é o teu Instagram? O meu Instagram é Brad Campos também. Aí o WhatsApp? O WhatsApp é Brad Campos. Pra contato. Pra contato. É 985348.910. Eita, cheio de bola. É, exatamente. Valeu, cara. Cheio de bola.